Olá pessoal, bem-vindos a mais um TV Gano e hoje o Will vai fazer uma das suas especialidades que é pão. Isso, dessa vez um pão irlandês. É muito chique esse meu marido. É bem fácil essa receita, vocês vão gostar, vamos lá então. Vamos. Bom pessoal, a receita é muito fácil, enquanto eu misturo os secos, Cláudia mistura os molhados. Secos e molhados, pra quem não conhece. Entregando a idade. Os ingredientes estão aí na descrição do vídeo. Agora mistura os secos e molhados. Pessoal, esse é o ponto, tá? Fica uma mistura molenga. E ao contrário de outros pães que a gente já fez aqui, que descansa 6 horas, outro 14 horas, né? Esse daqui vai descansar só 20 minutos. Esse aqui é o mais legal. Pão integral, 100% farinha integral. Descansa só 20 minutos pra ficar pronto. Pode ser um pano úmido também, né? 20 minutos, tá bem descansado, né? E joga aqui. Olha que massa bonita, bem fofinha. Não tá nem pra acreditar que você vai fazer um pão 100% integral. Delicioso. E macio. Pra tomar com cafezinho. Leitinho de amendoim. Nossa, muito bom. A gente recebe aqui, chocolateada. Aí só jogar o mix de sementes, né? Aí tem chia, linhaça e gergelim. Vai ficar mais nutritivo e mais bonito, né? Exato. E agora vai pro forno por 40 minutos. Bom, esse é o resultado dele, né? A gente quase passou do ponto. Preste atenção no seu forno. Se o seu fogo... Olha isso, gente. Presta atenção. Cheio de coisinhas assim. Chegou uma visita em casa, não tem pão, mistura tudo ali. Quanto tempo? Fica pronto uma hora, né? Muito bom. Bom, enquanto vocês conversam, quer falar mais uma coisa? Tem olho de olho, só daí que vai dar uma mordida. Peito. Olha o barulhinho da casquinha. Vale muito a pena, gente. Muito a pena. Muito bom. E é isso aí. Saudável. Muito bom. Só faltou o café. É. A gente vai fazer agora. Então, um café. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.